O Angrense regressou às vitórias 4 jornadas depois. Recebeu e venceu o Fabril por 1-0 com o golo de Dário Simão. Boa primeira parte da equipa do Angrense. André Amaral parece que não sabia qual era a sua baliza. Aos 33 minutos, Dário Simão antecipou-se a Ivan Reis e apontou um golo que deu os 3 pontos aos encarnados de Angra. O flanco direito dos terceirenses funcionou bem. Cruzamento de João Cardoso e Dário Simão foi ineficaz na finalização. O Fabril do Barreiro deu sinal de vida. Assistência de Álvaro Amaro e Diogo Ramos perto de festejar. À beira do intervalo, grande incursão de Rubem Moisés e Adriano Soares não falhou por muitos centímetros. Na etapa complementar, reação enérgica do Fabril. Vasco Ramalho desenvencilha-se com arte de Rodrigo Lima e quase acerta no alvo. Pimenta ganhou posição e valeu ao Angrense a saída rápida de Filipe Soares. Fabril no ataque. A bola passou por duas pernas. Levou a melhor a do guardião açoriano. Diogo Ramos apareceu onde queria, mas não finalizou como pretendia. O Angrense conseguiu depois respirar melhor. Já perto do final, Dário Simão incomodou bastante Filipe Neves. Os insulares pediram castigo máximo. Angrense 1, Fabril do Barreiro 0, foi vitória preciosa para as contas dos encarnados no campeonato.